Olá, meu nome é Claret, moro em Marília, interior de São Paulo. Curso a faculdade de psicologia, estou no último ano. E como todos os universitários, chega a época de fazer o merecido TCC. Que você entra em desespero, fica desesperado, eu pelo menos fiquei. Não sabia o que eu escrevia, não sabia o que eu falava, não sabia como que começava. E comecei a pesquisar vários temas, comecei a ficar desesperada. E aí eu consegui pensar num tema que eu gostaria de fazer. Beleza, pensei no tema, tá bom. E como colocar no papel? Acho que esse é o problema de muitos universitários. Porque ficamos numa faculdade de um tempo que for, a gente tem ideias, entendeu? Só que pra colocá-las no papel fica muito complicado. É uma coisa muito difícil você elaborar conforme as regras de um trabalho científico, né? E a gente que às vezes não tem essa experiência, se torna muito difícil, muito complicado, se torna um bicho de sete cabeças. Graças a Deus, eu encontrei o Douglas Chibill no canal da Monografia, que assisti vários vídeos dele. E um dos vídeos, ele falava de um projeto que ele tinha, que era o e-book, e ele tinha um gerador de elementos, que você conseguia fazer um projeto de TCC em dez minutos. Eu, sinceramente, não acreditei, tá? Eu não acreditei, fui pesquisar a credibilidade dele, né? Eu falei, impossível. Só que eu fui pesquisar, vi que era uma coisa séria, eu falei, eu vou tentar, porque eu sei que eu posso escrever meu TCC, eu só preciso de uma orientação. E meus orientadores, complicado, porque eles têm várias pessoas pra orientar, às vezes, né? É complicado, né? Orientador é difícil. E a gente até entende. Enfim, eu comecei a escrever meu TCC sozinha, antes de escrever meu TCC sozinha, né? Comprei o gerador de elementos, o e-book, que foi uma arma pra mim maravilhosa. Foi muito fácil, realmente eu fiz em dez minutos. Não acreditava, mas eu fiz em dez minutos tudo o que eu queria. Ficou tudo pronto, hipótese, objetivo, tudo muito rápido, muito simples. Defini o tema que eu queria também, muito rápido. Organizei minhas ideias através do e-book, ficou simples, simples, simples. E depois eu conheci o monográfico também, que é uma arma que ele também tem, um projeto também, super simples, super fácil. Ele vai explicando por parágrafos, muito rápido, muito fácil. Ele sempre muito presente, ele sempre muito atencioso, nunca deixou a gente sem resposta, né? Nunca me deixou sem resposta. E eu recomendo pra você que também tá no...